Uma bolinha, uma bolinha nova, eu comprei também ração, comprei ração, mas eu acho que eu vou, mas eu acho que eu vou mesmo passear Eu acho que eu vou levar só o Hulk pra passear, porque a Gamora não tá me obedecendo muito, sabe? Ela é teimosa, rasga a roupa do varal Mas vai passear? Não, ninguém, não, a gente vai passear, eu vou passear sozinha, sabe? Eu vou passear sozinha, vou com a coleira, cadê a guia? Vou pegar uma bolinha, depois eu vou comprar ração, ração eu vou comer ração sozinha Oi mãe, não, ainda não fui no mercado, vou levantar agora e vou fazer xixi É, não, depois de fazer xixi, eu acho que eu vou passear O que a mãe acha, vamos? Vamos Ah, então tá bom Mas você vai querer ir passear? Ah, tá bom então Eu vou ver então pra ir Vamos então? Passear, você quer ir? Tá, então tá bom Então vamos Tá, eu vou ver com ela então Beleza, você quer ir passear então? Amor, vamos no mercado, comprar chocolatinho, ração, comer, depois passear, se vocês quiserem também a gente pode pegar um biscoito ou uma cenourinha Alô? Oi Não, ah sim Vou na casa da vovó Amo batata doce, vou levar Na batata doce, vou levar batata doce Adoro batata doce Você quer batata doce? Batata doce